Bolsonaroistas, protestos e bloqueio rodovia em Santa Catarina em frente a Havan Cidade de São Paulo, UOL Folha Press Apoiadores do presidente e candidato derrotado à reeleição Jair Bolsonaro PL bloquearam a BR-101 na altura de Palhoça, 25 km de Florianópolis, em frente a uma loja à Havan após a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lourdes Silva Petit A concessionária da estrada, a Teres Litoral Sul, informou que há uma fila de 2 km do sentido Porto Alegre e que não há previsão de liberação da pista Imagens publicadas nas redes sociais mostram uma Havan atravessada a estrada em manifestantes agitando bandeiras do Brasil Não vamos aceitar o resultado, diz o manifestante em uma das gravações A rede Havan é do empresário Luciano Rank, notório apoiador de Bolsonaro, que doou R$ 1 milhão para a campanha dele do segundo turno Às 22h20min, horário de Brasília, desde domingo, dia 30, com 99,9% das urnas apuradas Bolsonaro perdia com 49,1%, 58.199.277 votos contra 50,9% de Loura 60.333.057 votos O presidente ainda não ligou para o vencedor e nem se manifestou publicamente O presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre Borás, ligou para ele e fotos ouvidas pelo UAU disseram que Bolsonaro estava abalado, mas que foi educado com o ministro E aí O presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre Borás, ligou para ele